Tecnologia sustentável A tecnologia sustentável é a forma de utilizar tecnologias sem polir o meio ambiente. Problemas ambientais relacionados com a tecnologia Carros não sustentáveis Aumento o impacto ambiental Tecnologias desfavoráveis para a economia compartilhada Geração distribuída Alto custo O grupo é convite e sabe qual é a solução O nosso projeto Reduz o custo Reduz o impacto ambiental Favorece as tecnologias de economia compartilhada Aumenta a saúde das gerações futuras Ecoviti, nós procuramos soluções para um futuro melhor para ti Ecoviti, as soluções são feitas a pensar em ti Adventoset são feitas a adventure E devam-se para o tempo nas Won知Vai Muito o caso Um Matem �o Minha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri